Valorizou demais a nossa região. Isso no início era aquela dificuldade de muitos anos. Ah, já está no mapa, já está até asfaltado. Isso foi passando vários administradores do Estado. E aqui também os empresários, tudo aí que se unia, mandava maquinário para aquela região, para estar tudo melhorando, porque precisava ter um escoamento melhor de sódio. Já pensou você numa época de chuva? Hoje tudo asfaltado, até a cidade de Guiratinga. Então, além de valorizar todas essas terras, você pode ter certeza. Vai aumentar o que mais? A plantação, ter mais variedade, já que a nossa região mais é milha, soja ou algodão. Mas hoje a pecuária já vai crescer bastante, porque para tirar um gado de uma cidade, de uma fazenda, tinha uma dificuldade, porque tinha que pegar uma estrada. Hoje, num período chuvoso, igual é janeiro até março, a gente sabia a dificuldade que é. Hoje a pessoa ainda pode ter algum deslocamento até o asfalto, mas já não é tão longe, já fica fácil de trazer para as cidades, para os frigoríficos também, que eu falo isso hoje da pecuária, que já está crescendo muito na nossa região. Mas o importante disso é que foi uma luta de vários prefeitos, de vários deputados, que sempre tiveram a frente disso aí, e foi concluído. Graças a Deus também fomos muito prefeito da região, deputado nos acompanhando o quê? Para chegar ao que chegou. É a conclusão. Tanto aqui, esses 90 quilômetros, bem dizer, até a Lagoaia, e que o governador já tinha também terminado na região do Tesouro. Então, hoje, graças a Deus, futuramente queremos mais asfalto ainda, que é lá no Acantilado. Tomara que saia logo, que aí vamos fechar quase a nossa região sul. E aí